Maximilien Robespierre, um dos revolucionários mais implacáveis que emergiram na Revolução Francesa, alcançou poder e influência no início da década de 1790 e ao desencadear o famigerado reinado do terror. Porém, ele liderou a Revolução por um caminho impiedoso e a guilhotina seria usada como um instrumento de atos arrepiantes. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar os atos bárbaros que Maximilien Robespierre cometeu durante a Revolução Francesa. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Em 1793, o Comitê de Segurança Pública francês, um grupo de líderes revolucionários selecionados para mandatos de um mês pela Convenção Nacional, da qual Maximilien participava, havia quase que assumido o controle do governo revolucionário. Maximilien era apenas um homem no Comitê, mas era de longe o membro mais influente e foi capaz de conduzi-lo em uma direção radical. Graças a seu comando, o Comitê viu seu trabalho defender a Revolução e expurgar os contra-revolucionários. Assim, o Comitê assumiu o controle autocrático do governo. Sob o comando de Maximilien, o Comitê de Segurança Pública supervisionou o falecimento de milhares de pessoas em toda a França. Muitos deles foram levados à guilhotina e muitos pereceram na prisão. Somente durante o reinado do terror, quase 17 mil sentenças capitais foram aplicadas na França, dezenas de milhares mais, quase um quarto de milhão, se incluir a Guerra da Vendê, pereceram por outras razões neste período. É irônico que o homem mais associado à guilhotina, talvez o instrumento de pena capital mais usado na história moderna, originalmente se opusesse a qualquer ato parecido. Como um humanista esclarecido, Maximilien realmente se manifestou contra a pena letal perante à Assembleia Nacional. No julgamento do rei Luís XVI em 1793, no entanto, ele mudou de tom, dizendo que a pena capital poderia ser justa e necessária. O problema foi que ele ficou fascinado e o pior estava por vir. A ascendência de Maximilien aconteceu porque ele foi capaz de desafiar e quebrar o grupo rival girondino. Ele trouxe esse mesmo instinto cruel para negociações pessoais com políticos rivais. O mais notável foi Camille de Moulin, um amigo de infância de Maximilien. Jorge Danton, outro ex-amigo e aliado que condenou o reinado do terror, rapidamente também se tornou inimigo de Maximilien. Tanto Danton quanto de Moulin foram vítimas do mal contra o qual protestaram. Foram guilhotinados em abril de 1794. Em 17 de setembro de 1793, o Comitê de Segurança Pública de Maximilien aprovou a Lei dos Suspeitos. A lei deu aos distritos locais e comunas em toda a França a capacidade de prender qualquer pessoa apenas por suspeita de traição. Praticamente transformou a França revolucionária em um estado de vigilância e criou um fluxo constante de homens e mulheres para a eliminação. Os historiadores estimam que centenas de milhares de pessoas eram suspeitas de traição ou deslealdade sob esta lei. Os incidentes de setembro de 1792 estão entre os momentos mais turbulentos da Revolução Francesa, uma época em que homens e mulheres foram abatidos nas ruas de Paris e nas prisões por toda a França. Estima-se que 1.200 prisioneiros foram abatidos durante o período de cinco dias. As primeiras vítimas, um grupo de padres que se recusaram a se submeter a uma lei que subordinava a igreja a tal lei, foram levados por uma multidão e depois eliminados em circunstâncias de barbárie indescritível. Alguns oponentes de Maximilien alegaram que ele era responsável direto por incitar os atos, independentemente de ter participado ou não do terrível ocorrido, ele isentou de forma bastante suspeita os parisienses por seu papel no expurgo dos padres. Em 23 de maio de 1794, quando Maximilien estava no auge de seu poder, ele sobreviveu ao que pode ter sido ou não uma tentativa de eliminá-lo. Nesse dia, Cécile Ruenot, uma monarquista de 20 anos, apareceu em sua casa. Quando os guardas revistaram a jovem, encontraram duas pequenas facas. Cécile foi prontamente levada a julgamento e condenada à guilhotina, embora seu único delito tenha sido entrar na casa de Maximilien levando armas consigo. Mas Maximilien não parou em Cécile. Ele alegou que seu pai, irmão e tia estavam em uma conspiração contra ele e mandou todos para o mesmo destino de Cécile. Após a suposta tentativa de dar fim à sua vida, Maximilien passou os últimos meses de sua vida em um estado de crescente paranoia, forçando a aprovação de uma lei que suspendia os direitos de julgamento e assistência jurídica para acelerar a eliminação de seus inimigos. Como resultado dessa lei, 1.400 pessoas foram guilhotinadas ao longo de um mês. Em 26 de julho de 1794, Maximilien fez um discurso apaixonado perante a Convenção Nacional, alegando que havia uma conspiração contra ele. Para ser justo, havia uma conspiração contra ele e a Convenção não demoraria a prendê-lo e condená-lo. Entre os atos mais exaltados da Revolução Francesa estava a rejeição da religião por parte de algumas pessoas. Não era necessariamente surpreendente, já que o clero tradicionalmente mantinha a riqueza e o poder como primeiro estado. Por mais que tenha sido um ataque à aristocracia, a Revolução Francesa também foi um ataque à Igreja Católica. Maximilien criou a necessidade de um novo sistema de crenças, então ele substituiu o catolicismo pelo chamado culto do ser supremo em 1794, tendo ele mesmo como cabeça. Embora pareça bizarro, a tal religião na verdade se baseou nos valores judaico-cristãos e iluministas. Ele até orquestrou um dia de festa para a nova religião. Em julho de 1794, o poder e a influência de Maximilien estavam diminuindo. Ele foi declarado fora da lei e se trancou na prefeitura. Sob ameaça de prisão, ele cometeu um ato desesperado. Atirou em si mesmo. Embora sua tentativa de dar fim à própria vida não tenha sido bem sucedida, ele feriu gravemente a mandíbula. Há alguma controvérsia histórica sobre se Maximilien tentou contra si próprio ou se foi atingido pelo sargento que chegou para prendê-lo. Alguns até acreditam que o sargento e Maximilien dispararam ao mesmo tempo. De acordo com esses relatos, é inconclusivo qual projétil danificou sua mandíbula. Apesar dessa controvérsia, a maioria dos especialistas acredita que Maximilien estava tentando tirar a própria vida. A grande ironia da Revolução Francesa é que Maximilien pereceu da mesma maneira que acabou com milhares de pessoas, na guilhotina. Maximilien Robespierre foi preso em julho de 1794, sua queda completa. Ele foi condenado e a sentença foi efetuada em 28 de julho de 1794. Suas últimas horas foram brutais, pois ele foi eliminado um dia depois de supostamente disparar contra o próprio rosto. Suas últimas palavras conhecidas foram Obrigado, senhor, ditas a alguém que lhe deu um lenço para limpar o sangue do rosto. Esses foram os atos bárbaros que o revolucionário Maximilien Robespierre cometeu durante a Revolução Francesa. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!